Por causa de uma fake news, Brisa fugiu do Maranhão e foi para o Rio de Janeiro. Mas acabou presa. Tô tentando te achar tem muito tempo. Nem deixa eu te ajudar. Eu quero. Otto acabou perdendo contato com ela e assim como todos em Mandacaru, não faz ideia de onde Brisa está. Não, não tô aqui pra julgar você de jeito nenhum. Mas se você fez algo muito errado, você me diga, viu? Porque eu coloquei você dentro da minha casa. Agora, a delegada Elô é a única que pode descobrir o paradeiro dela e ajudar a esclarecer a situação. Alguém pediu a opinião dela sobre um caso onde as duas pessoas se chamam Brisa. Eu até me lembrei daquele habeas corpus do caso do seu amigo. Falou isso pra ela? Quem é Brisa Ribeiro? Qual ligação dela com o teu escritório? Travessia. A sua novela das nove.